Bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente está aqui para contar uma coisa muito legal para vocês que é a nossa viagem de férias. Se inscreva no canal. Então, a viagem foi incrível. Eu espero que vocês sintam isso através desse vídeo, que a gente teve bastante trabalho e muita dedicação para gravar. E se vocês gostaram disso, deixem os seus comentários sobre o que você achou da nossa experiência. E se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. E, caso você tenha gostado dos nossos vídeos, compartilhar com os amigos mais próximos para que eles possam ver também esses lugares lindos que o Brasil tem para apresentar para nós.